Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Meu nome é Sérgio e estarei com você durante esse curso em que você vai aprender tudo sobre os livros de Juízes a Esther. Chegou a hora de você compreender um pouco mais sobre a apostasia. Será que ela faz mal para a nossa vida? Como Deus usa a vida de pessoas comuns, Deus pode fazer maravilhas e cumprir o seu propósito aqui na Terra? Como você pode aprender como Gideão, que mesmo se sentindo incapacitado, aceitou ser instrumento de Deus? Eu quero te encorajar a fazer esse curso até o fim. É importante que você saiba que para avançar no curso é necessário que você ouça a aula completa e faça todos os exercícios. Por isso, separe um tempo para se dedicar somente a isso. Ah, sempre deixe o seu comentário abaixo das lições. Para nós é muito importante saber as experiências que você viverá ao longo do nosso curso. Vamos começar? Bons estudos!